Os sinais já se podem ver Ele em breve irá Penso em como eu estarei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos serão em Seu olhar de amor Como estarei Quando enfim vier Ele virá Rescatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Tantas vezes você ouviu Sobre um Deus de grande amor Entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Para te dar liberdade em mim Para salvar teu viver Como estarás quando enfim vier Ele virá Ele virá Exatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Sobre as nuvens eu já posso ver Eu reconheço o meu mestre E o seu olhar O meu mestre O meu mestre já passou Quanta saudade eu senti Agora eu sei que estou liberto Neste universo Ele virá Ele virá Ele virá Exatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Ele virá Ele virá Ele virá Exatar quem o esperou Ele virá Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele virá 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 Obrigado.